Vamos ao vivo para a Defesa Civil de Blumenau. Muita chuva, né, Moisés? Ontem à noite, chuva arada realmente, né? E nós tivemos vários problemas aí de alagamentos, inclusive a ponte ali da Rua Paraíba, né? Com interdição. Alguma novidade, alguma informação ali da ponte da Rua Paraíba aí na Defesa Civil, Moisés? Boa tarde. Olá, boa tarde pra você, boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui da Secretaria da Defesa Civil de Blumenau, ao meu lado, o secretário Carlos Menestrina. Mais uma vez, município, a região acometida por forte chuva. Secretário, um resumo aí das ocorrências nessas últimas horas aqui de Blumenau. Boa tarde. Boa tarde. Realmente ontem, Blumenau sofreu com as fortes chuvas. Nós tivemos regiões que caíam mais de 100 milímetros de água. Essa é a quantitativa esperada para o mês de abril como todos, 30 dias. E com isso, nós tivemos muitos alagamentos pontuais no dia de ontem. E, em consequência, também vários deslizamentos. Das 54 ocorrências, 27 são deslizamentos que estão sendo avaliados no dia de hoje pela nossa equipe de geologia para ver a gravidade e determinar as providências que forem necessárias em cada um deles. Obviamente que hoje, infelizmente, a chuva já está reduzindo. No dia de amanhã teremos tempo bom. Mas ainda, a possibilidade de deslizamento ainda é possível. Por isso que é importante que todas as pessoas que moram em encostas ou em áreas com algum histórico de deslizamento, prestem muita atenção a indícios que possa estar havendo a movimentação de solo. Se isso ocorrer, busquem um local seguro e acionem imediatamente. A defesa civil através do telefone 199 ou o corpo de bombeiros através do telefone 193. Secretário, uma característica específica da chuva dessa noite. Ela acometeu uma região bem diferente daquela habitual que a gente está acostumado. Quando chove muito aqui em Blumenau, a região sul é muito atingida, a região da velha. Dessa vez, uma outra região foi bastante castigada. Sim, a chuva se concentrou especialmente na região norte, pegando aí o bairro da Vila Nova, Itopavazinha, principalmente Fortaleza, onde nós tivemos o registro do maior número de deslizamentos. Felizmente, também a região sul, que normalmente sofre muito com esse tipo de fenômeno, não teve nenhuma ocorrência porque a chuva foi muito reduzida e a região da velha também, praticamente, a chuva foi muito amena. Então, a concentração foi na região norte do município e também, obviamente, atingindo os municípios que ficam ao norte da cidade de Blumenau. O trabalho da defesa civil aqui no município distribuiu lonas para a população. Teve algum chamado em relação à distribuição de materiais, secretário? Sim, nós tivemos alguns destelhamentos, onde nós fornecemos algumas lonas. As nossas equipes trabalharam durante a madrugada toda, exatamente para atender essas pessoas necessitadas. E muitas pessoas se assustaram com os alagamentos e o volume de chuva. Mas esse volume de chuva, muitas vezes, da forma como ele chegou, a própria drenagem não tem capacidade de vazão. Então, ele acaba se acumulando e invadiram várias residências. Por isso que é importante, hoje, os proprietários fazerem essa avaliação das condições da sua propriedade e, se tiver alguma dúvida, chame a defesa civil, que nós estaremos indo ao local para fazer, ajudar essa avaliação. Tá certo. Outro fato que chamou bastante atenção aqui em Blumenau também foi relacionado à obra na ponte na Rua Paraíba, aqui no bairro Vitor Konder, que é o nosso lado, o secretário de obras, Michel Maiocchi, que vai tranquilizar, sim, a população. Inclusive, secretário, a ponte já, o local já foi aberto para o tráfego normal de veículos, agora há pouco, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a quem nos acompanha. Sim, mas essa ponte já está com acesso liberado, a via já está toda liberada para o fluxo de veículos. O que houve, sim, foi uma necessidade de fazer alguns reparos por conta da chuva de ontem. Foi um excesso pluviométrico muito grande ocorrido na região. Isso fez com que alguns moradores se assustassem com a ponte da Rua Paraíba, mas é preciso tranquilizar a comunidade, não há nenhum problema estrutural naquela ponte. Existem, sim, os trabalhos que aconteceram hoje de manhã e, por conta disso, nós resolvemos, por precaução, manter a ponte fechada ontem à noite, porque ainda havia previsão de muita chuva para a madrugada. Então, a precaução fez com que nós mantivéssemos a ponte fechada e, hoje de manhã, as equipes da empresa, já previamente agendado, esse trabalho estava, fizeram a concretagem da Viga Travessa, que, futuramente, vai receber e vai servir de apoio para as vigas da ponte. Esse trânsito já foi liberado, o serviço já foi todo realizado, a área foi limpa também e já está servindo, novamente, para a locomoção das nossas pessoas. Secretário, o que aconteceu, realmente, ali, que acumulou tanta água? Bom, quem acompanha a ponte nas imagens de ontem, vê ela de cima, do lado esquerdo, a gente fez a concretagem de um bloco de apoio dessas vigas travessas, algumas semanas atrás. Esse bloco encheu de água, é como se fosse um poço que ficou aberto ali, mas ficou devidamente isolado e cercado para que evitasse as pessoas chegassem perto. Com as fortes chuvas de ontem, esse poço acabou enchendo. Isso fez com que as pessoas acabavam se assustando, imaginando que pudesse ter havido algum tipo de rompimento daquela estrutura, o que não aconteceu. Hoje de manhã, com o fluxo de águas mais baixo, com menos chuva, a água já se dissipou e as equipes conseguiram trabalhar e fazer a concretagem, que estava previamente agendado já para hoje, sem risco e sem problema nenhum para aquela estrutura. Bom, muita gente reclamando que a obra está demorando, mas aí é um outro problema que envolve essa questão. É, realmente, a velocidade da obra também vem da velocidade dos repasses. Quando nós tivermos a regularidade de repasses para essa obra por parte do governo do Estado, a gente, com certeza, consegue dar a velocidade que aquela ponte precisa. São cerca de R$ 5,3 milhões, R$ 300 mil do município e R$ 5 milhões do governo do Estado. A gente está pleiteando a retomada das obras com o governo do Estado e eu tenho plena convicção que o governador Jorginho irá, sim, olhar para Blumenau e para os outros municípios também e fazer, manter a regularidade dos repasses para essa e para as outras 19 obras que nós temos no município, todas do Plano Mil. Tá certo. Obrigado pela participação. Agradecer aqui a presença do secretário de Obras, Michel Maioc, do secretário também da Defesa Civil, Carlos Menestrina, atualizando todas as situações relacionadas à chuva que aconteceu aqui em Blumenau e região. E eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Moisés. Moisés Tucker ao vivo e da Defesa Civil, trazendo tanto o Coronel Menestrina quanto o Maioc e da Secretaria de Obras. Ponte da Rua Paraíba, então, está liberada, né? Ficou fechada até agora há pouco, espera todo meio-dia. Acabou de liberar, o secretário passou já para a gente aí a informação.